A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas não é sempre que eu vou à igreja A maldade que tem sepina A oração eu digo aleluia Ouve tudo que sai da boca Mas não é sempre que a mente pence Mas nem caipira tá na PEC Futuristas pega leve E bolsa o futuro é capuz com o que não canta nada É tudo o truque Ah, cheque, cheque Me pôr pediu, 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 me pôr pediu Me pôr pediu, me pôr pediu, me pôr pediu, me pôr pediu Rosa, 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 rosa pai Rosa, 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 isso é rosa pai Rosa, 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 a cara lhe estrega D.D. Mauleva, é só sucesso Oh, o vosso, 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 vosso comeste, oh O vosso cultura é outra coisa, porque o meu cultura é realidade Só sofrendo de humildade e a sinceridade me persegue O culturista viraram monta, dizem na linha de cintra Mas eles vivem na cinquenta e vende, nunca for dão o apetite Se o futuro fosse um voto, eu estaria tendo sem ter confite Sem vergonha e sem receio, mano Come, levanta a taça e vê se vai Levanta a taça e vê se vai MIND! MIND! Estou a pena é só um dos meus versículos A melhor da pena Estou a pena é só um dos meus versículos